E lá vai eu experimentar a jogar, e agora vou, já agora vou, mas um gajo vai faltar, um gajo experimenta a jogar, e vai começar a lagar, mas já, experimentar, experimentar. Olá, vou a começar a lagar, um do G, o meu ping já está a 73. É o que dá a ser 9. O meu ping está a sentir tal, bro. Oh meu, este vip mete no eixo, mano. Boa, vou pagar já lá. Olha, empregado a 2,5 euros para comprar 10 cartilhas. Que fácil, o nosso corpo. Agora para comprar o português. O que é que é que tu vais falar português? Não, não sabes o máximo de tabaco português, é burro. Não, meu ping, achas-te lindo. Tu? Oh Deus. Estás a ver, com 2,5 euros, compravas uma neta melhor. Não, sabes que isso é de estar a fazer. Quem é que está ali? O que é que... O que é que mais? Este é o torno a fugir, caralho. Ah, quem é que matou o Nodi? Fio. Ah, bem por si, eu estava ali a brincar. Não gosto deste mapa. Ele também é outra vez em falar comigo, eu vou começar a mentir. O que é que tem tudo de boa? Sim. Vai ficar assim? O que é que eu escrevi? O que é que eu escrevi? O que é que está aqui em cima? Um minibus Silencio Não consigo jogar Uma pinta, uma miser Se você está sentindo, é melhor já subir Se você está movendo já De novo, não? De novo, não? Pode ser? Não exatamente Não é? Não é o que? De novo, não?